Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui com um apaixonado por carros antigos, mais precisamente de veículos quadrados. Eu estou falando do Bruno, proprietário desse Gol Quadrado 1990 a 1991. E aí Bruno, tudo bem? Melhor agora, Flavião. É isso aí pessoal, esse Gol tem todo o diferencial, é um modelo GL, o que esse carro tem de especial, Brunão? Isso aqui é uma paixão de criança que eu tinha. É um carro cheio de upgrades, ele é turbinado, turbinado legalizado, né Brunão? Está com um motorzinho turbo, gerenciado aqui numa Futec, injetado, quatro bicos. Os bicos são preparados de alta pressão. E já temos aqui a bobina de MI, uma chave geral. Essa tampa de válvula já no modelo esportivo, que dá um toque especial também às polias. Está muito bem preparado esse motor. E onde foi feito esse motor, Brunão? Esse nosso Golzinho aqui foi preparado pelo Portuga. Portuga é um motor nervoso. Para quem conhece de quadrado aí, o motor AP, o cara é top, o cara é referência. Ele fez do começo ao fim, o motor é novo, Flavio. O motor é novo, ele trocou para mim aí a parte de injeção. Esse carro era carburado. Coloquei a injeção na Futec, acabou os problemas. Top demais, Flavio. Eu estava conversando aqui com o Bruno, ele disse que além disso ele foi todo afiado e foi tudo testado no dinamômetro, não é, Brunão? O carro foi afinado, fez aquela inspeção fina no dinamômetro do Dino. Então lá bateu 260 cavalos, 260, Flavio. Ficou top demais. Flavio, outra coisa aqui, dá uma reforçada aqui na nossa barra lá. Aquela nossa barra lá de torção. Tem em cima e tem embaixo, tá? O carro para vocês verem, não foi uma coisa feita pelas coxas não, o negócio foi bem feito mesmo. Motor afinado e estrutura afinada também, viu? Bacana. Eu estou vendo essas rodas aqui diferentes, essas rodas são de que carro, Bruno? Ah, meu, aquele negócio de Gol Orbital, cara, eu já estou de saco cheio. Todo Gol Quadrado tem Orbital. Lancei umas Trackfield aí que ficou top de linha. Aro 15, perfil baixo. Olha, um detalhe importante que ninguém olha. A maioria não olha, né? O pneu é novo, viu? Pneu zerado, Flavio. Bacana. Vamos dar uma olhada então na parte interna desse carro como é que está. Vamos lá. Abre a porta aí, Brunão. Ó, você viu que porta de geladeira isso aqui, ó. Primeiro detalhe que a gente já vê aqui, ó. Vidro elétrico, ó. Acionamento das duas portas aqui com vidro elétrico. O que tem mais aqui dentro, Brunão? Olha o charmezinho aqui. Nossa, eu sou apaixonado por isso, ó. Volante, quatro bolas. Volante, quatro bolas. Painel satélite. Ó o instrumento dele lá, ODG. Olha quanto marca, Flavio. 320, lógico. O carro não vai chegar a 320 por hora, né? Mais marca. Mas se quiser apertar na descida, vai, viu, gente? Instrumentação, instrumentação ODG, reloginho. A Futec lá, alavanca, engate rápido. Para quem conhece, é essencial para o carro, entendeu? Flavio, continua a apresentação aí, porque o dono falando é muita puxação de saco. Bem, pessoal, eu que não sou dono do carro, eu já vi que é muito bem acabado e está muito rico em detalhes aqui a parte interna. Banco em couro, ó. Está muito bonitinho esse carro. Um detalhe apenas do teto que o Bruno mesmo me contou, ó. Se quiser trocar esse teto, tem algumas manchinhas por ser ainda original do veículo desde 1990. Mas a parte interna, como mostrado aqui no vídeo, está muito, mas muito bacana mesmo. Vamos fechar a porta aqui e vamos ver como é que é o fechamento da porta. Vamos lá. Olha lá, hein. Cê é louco. A porta está muito... Vamos fechar de novo essa porta. Agora vamos fechar essa porta para ver como é que fica. Vamos lá. Fecha a porta aí, Bruno. Ó, parece porta de geladeira, hein. Melhor que muita geladeira por aí, hein. Melhor que a minha, Flavio. Melhor que a do Bruno, como ele disse. A parte traseira já vi aqui que são duas lanternas fumê. Está bem bacana também, bem alinhadinho. Cada detalhe, até esse detalhe da placa aqui que complementa a lanterna, muito legal. Escapamento também é um escapamento esportivo, não é, Bruno? Não é esportivo não, Flavio. Só eu mandei fazer esse escapamento e é personalizado. Ah, especial para esse carro então mesmo? É especial, foi personalizado e exclusivo para esse carro. O vixe de mais moderno foi colocado nesse veículo e o mais legal. Se você está querendo comprar um Gol igual esse, esse aqui, está à venda. E onde é que ele está, Bruno? Está lá para você, é no Meilões, cara. Esse Gol 1990, modelo 1991. Já o modelo frente chinesinha, vários detalhes específicos, ilegais. Bacana, você vai encontrar só nesse carro. O carro do Brunão, você está comprando um sonho. Um sonho que ele tinha de comprar esse carro e está vendendo por outras situações que ele está precisando vender o carro agora. Mas é um carro que se ele pudesse, ele ia ficar para sempre com esse carro. Para sempre mesmo. Sem mentira, meu irmão, pessoal. Muito, muito, muito bem cuidado pelo Bruno. E se você quer esse Golzinho, pode comprar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo. Mas, pera, 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 não sai daí. Você vai ver agora o Gol na estrada. Vamos lá, Brunão? Bora lá. Vamos, 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 vamos. E vamos que vamos. Aí você me dá um farolzão, tá? Tá. Ô, Gabriel, aí deixa eu dar uns dois espios e você desliga, mano. E aí, vamos, vamos, vamos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.